Black Woo Pisan e Cow Mama Freaks 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 Objeto de desejo do Splatoon de raiz Te deixar nesse estado tudo bem, fui eu que fiz Porque eu tenho o dom de te deixar tarada E te fer na bamba se eu saio da minha casa Toma essa com a letra X e termina com D A abreviatura aprende, é o XXT Tá tentando entender o que isso significa Para um pouco e pensa Pergunta pra sua amiga Vai virar roupa de marca e todo mundo vai usar Mas só quem é raiz que vai eternizar Tem todos os tamanhos mas relaxa que cabe XXT quem é sabe E todo mundo me pergunta da onde tu tirou isso irmão E eu respondo Ae se liga não Minha filosofia eu não mudo é sempre a mesma Qualquer lugar é lugar, não importa onde esteja Algo mais falão demais e na hora só enrola Esse tipo é popular, XXT, Coca-Cola Mas não importa qual vai ser, importa se vai rolar Morena, Rui, Valora, Negra, o importante é curar Nervoso, Malu Nervoso, Malu Nervoso, Malu Nervoso, Malu É assim que tem que ser XXT 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 Até o fim eu vou querer Pisa Um grande pecado é falar mal desse nosso Como está uma XXT Com certeza você não está Para pra pensar Para, pensa bem Vão fazer dois anos e tu não comeu ninguém Aha, otário, aí tu vê a diferença Eu sou xoxoteiro mesmo, essa é minha crença Se o mundo vai acabar, que ele acabe assim Só eu de cueca e a XXT todas pra mim Desvendo alguns segredos, te falo uma treta Deita, relaxa, tô portando marra aos preta Eu falo muito sério, escuta que eu vou cantar Quem é xoxoteiro mesmo, ponha suas mãos para o ar XXT Essa é minha senha XXT O que é isso?